Olá, amigos do AU, bom dia. Nossa tradicional conversa com o prefeito Paulo Polis todas as sextas-feiras. Estamos começando o ano e vamos continuar fazendo até um balanço do que foi 2022, né, prefeito? Até porque tem muita coisa ainda para lembrar que aconteceram, né? Algumas delas recentes, né, prefeito? Caso do Natal, por exemplo, né? É, Júlio, eu acho que 2022, bom dia para todos que estão aí nos assistindo, quero agradecer pela parceria que tem feito, tanto das cobranças quanto da apresentação dos resultados. Mas o importante é a gente colocar para a comunidade algumas coisas que parecem que passam despercebidas, porque a gente já internalizou, por exemplo, esse fechamento desses dois últimos meses aí do Natal, da estrutura que foi feita, sabe, nós ter vindo numa pandemia, colocar isso para a comunidade, coisas, sabe, Secretaria de Cultura foi muito feliz nessa estruturação, porque ela conseguiu colocar para as famílias esse momento mágico que é o final do ano aí e as pessoas querendo sair, querendo participar, fazer uma foto, mostrar que sabe celebrar a vida. Eu acho que isso foi conseguido, Júlio, esses dois meses, em novembro e dezembro, nós saímos de uma frenape, que foi uma bairra, uma festa bonita, né? Que nós conseguimos, além de colocar não só os recursos, nós colocamos a participação efetiva das nossas secretarias, mostrando os nossos produtos e serviços, a frenape teve participação de 300 mil pessoas. Quer dizer, eu acho que é importante nós também fazer um pouquinho, mostrar para a comunidade que Erechim prosperou, né? Erechim não só gerou mais de 3 mil novos postos de trabalho aí em dois anos, mas também deu oportunidade em outras áreas. Eu acho que isso que é importante, Júlio. Verdade. E hoje, dia de reis, sexta-feira, né? Tradicionalmente é o último dia de comemoração do período natalino, né? Porque a comunidade recebeu outro grande presente, o Parque Longines Malinoski, né? Mais nosso do que nunca. É, nós estivemos lá ao vivo, fazendo esse acompanhamento e você acompanhou desde as obras e serviços lá. E essa entrega, ela foi uma entrega no momento certo, momento de final de ano, sabe? Verão, onde as pessoas querem caminhar, querem fazer um lazer, querem, sabe? Fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida. E eu acho que muito mais do que isso também foi a entrega de volta para a comunidade num espaço que não deveria ter sido fechado. E nós requalificamos o espaço, todas as lâmpadas de LED colocamos todo ao redor, câmeras de reconhecimento facial, trilhas ecológicas muito bem montadas, a parte dos quiosques foi todo remodelado e o ajardinamento foi feito todo novo. E lá a participação está muito efetiva, Júlio, sabe? As pessoas têm gostado muito. Eu acho que é importante nós devolvermos para a comunidade um espaço como esse. É uma cidade que trabalha muito, gera muita capacidade laboral. Então, tu tem que ter espaços, né? Não dá para deixar só que o seminário de Fátima seja lá bem visitado. Tem que ter outros espaços. Então, nós requalificamos a Praça Jaime Lago, nós requalificamos a Praça da Outro Filho, nós estamos colocando LED em todas as cidades, tem mais de duas mil lâmpadas colocadas. Então, o Longines foi um desses presentes aí que foi dado para a comunidade. E o Erechim está ficando às claras cada vez mais, né? Está ficando às claras, Júlio. Nós já colocamos em funcionamento duas mil lâmpadas. Para a comunidade saber, são duas mil lâmpadas que nós conseguimos já colocar. Ao todo, são 15 mil lâmpadas. Então, nós precisamos disso, Júlio, porque o que acontece? Estas lâmpadas que tem de sódio aí, além de ela ser cara, ela é de uma qualidade inferior. A durabilidade dela é muito pequena. A durabilidade é baixa, dá muita troca, dá muita mão de obra. Então, nós fizemos isso com o intuito de ter uma continuidade também. Então, nós começamos, a lógica é, nós trocamos mil lâmpadas por mês. Então, nós vamos chegar no final do ano, já com praticamente 100% da cidade trocada. Agora, em janeiro, de fevereiro, começam as avenidas, nós vamos trocar as avenidas e as entradas da cidade. Todas as entradas da cidade vão ser trocadas também. Então, começa a dar um outro aspecto, dar uma outra visibilidade. Verdade, que bom isso. Agora, 2023 promete, né, prefeito? Então, nós temos a Escola do Maria Clara, Ginásio de Esportes, aliás, que é ginásio, né? Vai, tem um ginásio. Me ajuda, prefeito. Ou seja, que tenha lá a UBS Escola do Progresso. Do Progresso, que é outra obra, né? Você tem a parte do asfalto a quente, que nós vamos colocar. Nós temos o Craso Itinerante, nós temos a farmácia móvel. Tem o Distrito Novo Distrito Industrial. O Novo Distrito Industrial, o começo do condomínio industrial. Não tem o asfaltamento da Tiradentes? A Tiradentes também, que agora, provavelmente, mais uns 30 dias até pronta. Tem a parte da ligação asfáltica entre a Barra do Rio Azul. Olha, é. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, Julio. O que a gente diz, por exemplo, vamos pegar a educação. A educação, você coloca uma escola nova funcionar, você colocou já caras pintadas, você colocou o barão do Rio Branco funcionar. funcionar, você tem 1.200, 1.300 vagas novas por ano, nós estamos colocando. Com o novo sistema de ensino, com a parte de toda a estrutura do uniforme escolar, com alimentação escolar vindo da agricultura familiar, com professores sendo pagos pelo piso nacional dos professores. São poucos municípios que fazem isso do nosso nível, município de Média e Grande Porta. Enfim, Julio, tem muitas coisas acontecendo, sabe, em diversas áreas. Você sai da área da educação, você vai para a área da saúde, aí tem uma UBS escola acontecendo, tem as reformas das UBS atuais, nós colocamos mais médicos lá no pronto-socorro do Santa, mais médicos no pronto-socorro da UPA. nós estamos agora, nesse momento, tirando as filas de espera que tinha de toda a parte, Julio, de consultas, de exames, de cirurgias, sabe, nós tínhamos muito no passivo que veio lá da parte do Covid, que ficou parado aquilo. Então, só o Santa Terezinha fez mais de 7 mil cirurgias agora, em 2022, e tem projetado para mais agora. Tem obras do Santa Terezinha à vontade, lá do que tu quiser. Nós queremos finalizar essas obras, nós já entregamos muitas. Agora, por exemplo, um tema que você me cobrou mesmo, o tema dos raio-x que você teve lá fazendo lá. Agora estão os dois já funcionando. Tanto o antigo que nós tínhamos, nós revitalizamos ele, e o novo já está com a estrutura montada, sabe. Então, assim, nós temos muitas ações e entregas de serviços que a comunidade precisa. Então, você sai da educação, você faz a saúde, aí você tem a parte da estrutura de assistência social, que tem, vamos lá, tem os 60 a mais, que nós vamos entregar agora o ginásio, 60 a mais, que eu vou te convidar para nós ir lá fazer uma matéria já logo em seguida, que nós já fizemos, inclusive, quando estávamos reformando. Isso, tivemos planos. 60 a mais, você tem o CRAS itinerante, você tem a parte também do pré-ENEM, que foi terminado, finalizado, e mais de, vamos ser mais de 100 jovens que vão entrar. Tem a farmácia móvel. A farmácia móvel, que daí dá a área da saúde. Você tem, sabe, toda essa parte de estruturação, de acompanhamento do cidadão, que vai a educação, saúde, e acesso social, que é aquele atendimento, que é muito, muitas entregas, muitos serviços. Então, foram muitas coisas, Júlio, muitas coisas que me deixaram muito feliz, porque como uma cidade que emprega muito, ela precisa ter cuidado com as pessoas. Então, isso me deixa muito feliz, porque a gente cumpriu um papel que o município precisava estar presente nesse momento pós-pandemia. Nós vamos mostrar que ele está vivo, está olhando para frente, está dizendo assim, olha, sabe, quem chega aqui vai chegar para ir para o emprego, vai chegar para ter um filho na escola, vai chegar para, se precisar de um hospital, vai ter. E é essa Erechim que nós construímos em 2022. Uma cidade cada dia melhor. Cada dia melhor, cada dia melhor. E você viu as premiações que a gente recebeu em diversas áreas, pela FAMURS, pelo BAND, pela Revista Exame, pelo Migra Cidades. Ou seja, Erechim, não é por acaso que as coisas acontecem, é que tem um trabalho de muita gente. Nós temos secretários com muita competência, determinados, com vontade de acertar. Sabe, Júlio? Isso é importante que a gente fale para a comunidade, porque você se imagina, Júlio, o que as pessoas me falavam na campanha política lá, quando eu quero que destrave a prefeitura, os projetos têm que aprovar mais rápido. Júlio, nós fizemos aprovação, em 24 meses que passou, 2.813 projetos. Isso dá 110 projetos por mês, dá 5 por dia útil. Ou seja, qual a prefeitura que tem essa capacidade, essa velocidade de fazer andar? É uma prefeitura que em dois anos conseguiu botar 65% dos projetos digitalizados. Uma prefeitura que tem uma capacidade de reação aos problemas muito rápida. Se acontece algum tema de uma intempérie, ou de alguma coisa com saneamento, já imediatamente a nossa equipe de saneamento está lá, tem a força voluntária, tem a defesa civil que funciona. Aqui as coisas funcionam. Isso que é importante, sabe, Júlio? E não é por causa do prefeito. Não, o prefeito nesse momento está coordenando esse processo, mas tem uma equipe por trás, que é uma equipe que tem uma determinação de deixar um legado. E isso é importante. Eu acho que esse é o maior de todos os projetos. Porque se você tem uma equipe que faz aquilo por fazer, agora, a coisa anda, mas anda uma necessidade baixa. Mas quando tu pega e tu trabalha com a equipe, dizem, olha, nós precisamos botar a criança na escola, precisamos melhorar o hospital, precisamos ter capacitação profissional, nós precisamos botar o ginásio, como a gente falou, o ginásio para duas mil pessoas sentadas, junto ao ginásio tem um anexo, ou seja, que é a educação de jovens e adultos, que vai ter uma escola. Quer dizer, era um passivo que estava lá, e nós vamos transformar agora, daqui uns três, quatro meses, num ativo. É um projeto para poder fazer uma atividade esportiva, um evento de grande porte. Enfim, eu acho que isso é o DNA da cidade de Erechim, Júlio. Então, isso me motiva bastante. Isso faz bem para a gente. Faz muito bem, Júlio, muito bem. E vamos, porque 2023 vai ser melhor ainda para a gente. Tem muitas entregas para fazer, né, Júlio? Tem muitas entregas. E o que é importante é que essas entregas vão direto às demandas que a população está esperando. Você tem uma UBS no Bairro Progresso, que é uma UBS escola grande, do tamanho da UPA. Você tem, eu esqueci de falar, o Hemocentro, que já está sendo de funcionamento ao lado da UPA, que é o nosso banco de sangue. Você tem obras da pavimentação a quente, que, enfim, vai começar depois de 40 anos, asfalto a frio. Nós vamos ter asfalto a quente para poder melhorar a qualidade, agilidade, tudo isso. Você vai ter uma escola nova, o Maria Clara, colocada em funcionamento. Você vai ter a segunda etapa do Longines, que é a parte dos decks internos. Ou seja, Júlio, você tem a requalificação das praças. Nós temos muitas obras para entregar agora em 2023. Agora, com a equipe que nós temos na Prefeitura Municipal, eu tenho certeza, vocês nos cobrando, mas também mostrando isso para a comunidade. É por isso que a Erechim tem essa qualidade de vida, Júlio. É porque todo mundo pega junto. Na hora de cobrar, vocês cobram, mas na hora também de mostrar que tem as coisas boas, vocês estão presentes e vocês... Porque eu tenho que ser o maior vendedor da cidade. O diretor comercial, o diretor executivo tem que ser eu, porque eu tenho que mostrar para as pessoas o que a cidade tem de bom. Então, esse é o papel, e eu tenho que fazer bem feito isso, Júlio. Agora, não adianta mostrar o que você não tem. Então, nós estamos mostrando o que nós fizemos, a construção coletiva da cidade. Prefeito, feliz ano novo, que 2023 seja um ano de muitas realizações. Obrigado, Júlio, vamos dizer assim, por essa questão de você sempre vir, você faz sempre as cobranças, mas você também tem essa rua de mão dupla. Quando tem as coisas para apresentar, você apresenta. Então, muito obrigado. Quero agradecer a toda a comunidade que está aí me assistindo nesse momento. Dizer que, para nós, prestação de contas, como nós fizemos sempre, faz parte do nosso trabalho. Não tem problema nenhum. E a gente sabe que não tem uma cidade feita, completa, com 100% das coisas resolvidas. Agora, também, gradativamente, nós temos melhorado a condição dela. E se cada prefeito que passar por aqui deixar a cidade um pouco melhor,